Música Música É isso aí, falou que eu vou estar conhecendo o fundamental É o corquinho que hoje vai matar o louco mau Por que tu tá ligado, parceiro não vem à toa Aqui tá o Dante, o Taqueta em pessoa Por que tu tá ligado, parceiro, eu vou te falar Eu vou chegando aqui, quase a vida eu vou acabar Por que eu tô tranquilão e minha rima te corrói Dante, eu acho que esse tajaco te roubou do motoboy Por que tu tá ligado, parceiro, eu te calaco, mano e parmina É nil então, inova sua rima Tu tá ligado, parceiro, tá chegando improvisado Junto com o mano Dante, eu vou te deixar acabado Por que tu tá ligado, pode andar na prancha Mas na moral, isso não é um tênis, essa porra é uma lancha Por que tu tá ligado, você tem um arco e recorte Mas na verdade, você mora em água, você não morre Mas na moral, aí é tum 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 Pega sua orelha e faz um 21 Você riu, parceiro, vou te dizer Passou a mãozinha na cabeça e riu Ai, problema pra você Tu tá ligado, parceiro, vou te falar Passou a mãozinha na cabeça, sabe que eu vou te gastar Tá rindo pra caralho, parceiro, eu dou trabalho Não chega perto de mim, que você fede a alho Tu tá ligado, porque eu tô chegando improviso Você fede a alho, tentando espantar o pau dos vampiros Tu tá ligado, parceiro, tá rima é louca Mas na moral, tu defeca pela boca É isso aí, eu vou chegando, tá com o meu cara de bobo Eu vou chegando, parceiro, seu rap é escroto Porque tu tá ligado, tá pensando o que é que é isso Mas na moral, esse melazinho veio e me deixou fudido Tu tá ligado, parceiro, vem seu palma, vai deixando pro lado pro outro Tu não vem rimar, tu vem dançar Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Tu é engraçado, você, tu é engraçado Tu é engraçado, tu é meu mano, só tem 13 anos Mas tem um peitinho maior do que minas de 15 anos Tá de sacanagem, esse rap é muito fraco Isso é uma viadagem, seu cabelo Deixa eu botar com a parada de grama Essa renda é muito escrota, quer pagar de bacana Falou do meu tênis, que eu comprei de Rio, no Goiânia Não sei qual é que é, na moral, não é badrina E o seu, deixa eu te falar, deixa eu te explicar Tu ia escutar, restar, te usa calça rasgada Aí, ó, está? Vê bondinha e companhia Na moral, neguinho, seu rap não é poesia Seu rap não é poesia Larga um osso, vai curtir Priscila na TV Colosso Tá ligado que isso é roda cultural Rap animal no estilo instrumental Aí, menor, seu peitinho é maior do que a mina do lado Eu sei que ela te passou a rima, isso é tudo decorado Mas é que eu vou falar que é bom, mas acho que tá chapado Deixa eu virar a base que eu te levo pro outro lado Porra, isso aqui não vai virar não, é o segundo round, então Tranquilão, já não fiz barulho pro terceiro round Agora é tanto quanto o baby porque atrapa love na cidade Porra, você é fraude Neguinho, você ainda toma tanto de caneta em um hip-aute Puta que pariu, você só tem nove anos Neguinho, tu é que o Moise, nem sabe o que tá falando Tu toca na igreja, o que eu tô escutando E deixa eu te falar, amigo, agora vai gastando Orelhão, vítima da telemar Sua mãe te falou que tu é pequeno, que não pode ainda nem ter celular Falei o quê? Tu é fraude Tu não pode ter celular pra não ficar tocando Seu banho é verazaco, tá ligado, meu irmão Você tá rindo, o que tu tá falando, eu nem tô diminuindo Seu celular é maneiro, eu vou na Uruvaiana Agora pensa que eu me sinto, que é taga de bacana de All Star Tá ligado, de calça rasgada, ninguém tá rindo errada Amigo, tu é uma bananada, você é pequenininho Ainda tá no jardim, se liga no meu papo Sim, salabim Terceiro round, direito de resposta, MCLF Swing Por que tu tá ligado, que é o jogo improvisado Fraquinho pra caralho, vai sair daqui estragado Por que tu tá ligado, vai sair daqui e falar Não vai sair estragado, por que podre tu já tá Por que tu queres, que se eu não te lutar, você queres Vai ser doer o movimento, aquele jeito é contadento Por que eu ia na moral, por que eu não faço assim Eu tô chegando o jogo, devagar, devagarinho Olhando pro chão, a água sabe o que aconteceu O menorzinho chegou aqui, doite tu que se fudeu Paralho, 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 paralho Paralho, 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 paralho Paralho, paralho, paralho Paralho, paralho Que porra MCDance, MCLF Tom barulho pra quem gostou da rimada Comediato Comediato